Nós começamos a cantar para o mundo, mas naquela época era tudo difícil, lá na roça. Isso foi no ano mais ou menos de que, irmão, Zé? Foi no ano de 58, 59 por aí. E aí vocês começaram a cantar? Aí nós começamos a cantar. Eu me lembro que naquela época eu já tinha levado, então, quando nós mudamos para perto, eu mais o irmão João, que nós mudamos para perto do outro, eu tinha levado uma violinha de taquara. Meu pai, ele fazia balai, peneira de taquara, essas coisas. E ele, toda vez que ele ia tirar taquara no mato, ele fazia aquelas violinhas de taquara e me dava, e fazia uma violinha para mim e me dava para mim tocar, né? E eu cresci naquela inclinação, o único da família. E a minha mãe sempre, então, ela falava para o meu pai, falava, eu acho que esse nosso filho, ele vai ser um músico, ele vai ser um cantador. Tudo bem, só que quando o pastor Adhemar é amado ouvinte, Deus tem um plano na vida do homem, nada pode desfazer. A gente não sabia na época, porque nós somos de família tradicionalmente católico, e quando nós, eu conheci o irmão João, ali com meus 10 anos de idade, nós começamos a cantar. Compramos um violão, pois naquela época, a gente nunca tinha visto falar em violão de tarraxa, era violão de cavícola, que eu me lembro muito bem que a gente tinha que tocar, né? Com aquele violão e segurar uma xícara de café perto. De vez em quando, tinha que pegar o café e entornar nas cavícolas do violão para não voltar. Então, o café, ele segurava a cavícola do violão para não voltar. Aquele violão de madeira, muito antigo. E nós comecemos a cantar. Mais tarde, nós, dali mais ou menos um ano, dois anos, por aí, nós já éramos convidados para cantar nas fazendas. Aí nós já tínhamos nossos 12 anos, e nós íamos, todas as festas que tinha, nas proximidades ali do bairro, onde nós morávamos, no interior de Minas, naquelas fazendas, nós íamos tocar. E foi conhecendo, conhecendo a nossa... O povo começou a falar, a comentar sobre o nosso nome, nós ainda é criança, né? Usávamos naquela época calça de suspensão. E nós fomos convidados para cantar numa festa. Eu me lembro muito bem que nós fomos convidados para cantar numa festa na cidade. Ali naquela festa, foi uma dupla, os Irmãos Dias. Eles foram de Belo Horizonte, eles já eram artistas, e foram de Belo Horizonte para cantar naquela festa. E ali ia ter um rodeio das duplas, né? Que ali era um sorteio, que ia sair a dupla que tirasse em primeiro lugar. E nós tiramos em primeiro lugar. Foi quando, então, nós pegamos ali naquela cidade uma loja para fazer propaganda daquela loja. Eles cediam para nós uma perua Kombi, e nós andávamos o dia todo fazendo propaganda da loja, e eles pagavam para nós um dinheirinho razoável, e pagavam o almoço para nós, e todos os dias nós fazíamos. E aquilo era o início de tudo? Para nós, aquilo ali era, né? E aí, já compraram para nós dois uniformes. Eu me lembro, como fosse hoje, compraram para nós, né? Nós fazíamos propaganda da loja, e a própria loja arrumou para nós dois uniformes. Um uniforme para mim, e um uniforme para o irmão João. Então, veja bem, amados, Nós estamos aqui entrevistando o irmão Zé da dupla Mineiro e Mineirinho. E ele está contando a trajetória da sua vida sem Deus. De lá para Belo Horizonte. Belo Horizonte, vocês foram para que emissora? Nós fomos para a Rádio Guarani de Belo Horizonte. Rádio Guarani, uma emissora muito importante ali em Minas Gerais. Justamente. Nós tivemos programa na Guarani. Com quem? Quem era o apresentador? Na época, quem era o apresentador? Bentinho do Sertão. Bentinho do Sertão, conhecido em toda Minas Gerais, inclusive. Justamente. E eu creio que em parte do Brasil, devido ao seu programa, que era muito conhecido. E depois, como é que foi o acesso de lá para outras programações, irmão Zé? Então, quando nós chegamos em Belo Horizonte, nós tivemos acesso para arranjar um programa na Rádio Guarani de Belo Horizonte, e, posteriormente, dali, nós fomos para a Rádio Tiradente de Belo Horizonte, lá no Barreiro de Baixo. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer o Trio Parada Dura. O verdadeiro Trio Parada Dura não é Crioulo, Barreirito e Mangabinha, não. O verdadeiro Trio Parada Dura, ela era Taperinha, Rancho Fundo e Mangabinha. Então, esse era o Trio Parada Dura? Esse era o Trio Parada Dura. E no mundo artístico, você conheceu bastante cantores, irmão? Nós tivemos a oportunidade de conhecer eles. Apresentadores, cantores? Apresentadores, tivemos sim. Tivemos bastante oportunidade, conhecemos eles, inclusive alguns a gente fizemos shows, alguns shows juntos, fizemos programas juntos, né? Por exemplo, você lembra de quem, por exemplo, irmão? É, ali, por exemplo, depois dos Irmãos Dias, nós conhecemos em Belo Horizonte, que é o Trio Parada Dura, né? Taperinha, Rancho Fundo, Mangabinha. E eles deram bastante, assim, ajuda pra nós no rádio, incentivo, como fazia pra pegar shows e assim por diante, né? Nós, então, foi onde nós tivemos, assim, uma, vamos dizer assim, nós tivemos um grande conhecimento através do rádio, né? Naquela época, e começamos a fazer show no interior de Minas. Ali nós começamos a fazer show, fazer propaganda, né? Os patrocinadores pagavam os horários dos programas pra nós. E foi quando, então, eles colocaram o nosso nome, João e Gonçalves, mas também não pegou. Então, até aí, nós não tínhamos gravado. O primeiro nome da dupla era João e Gonçalves? João e Gonçalves. Aí não pegou. Aí depois eles colocaram Gonçalves e Oliveira. Também não pegou. E dali nós fomos, então, pra o Rio de Janeiro, em 64. No ano de 64, vocês foram pra o Rio? Em 64, já chegando em 65, nós fomos para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, pastor Ademar, amado ouvinte, nós chegando no Rio de Janeiro, nós tivemos facilidade de ingressar no rádio. Depois, na época, nós levamos uma carta do Bentinho do Sertão, de representação, né? Porque de primeira era tudo assim, a gente já levava a carta. Era mais difícil pra ter comunicação, até mesmo através de telefone e assim por diante. E eles, então, deram pra nós uma carta. E nós chegamos com essa carta ali no Rio de Janeiro. O primeiro local que nós conhecemos foi em Nova Iguaçu, aonde nós fomos residir. E chegando ali, nós chegamos na rádio de Nova Iguaçu. A emissora de Nova Iguaçu, que me fala na memória agora, o nome da rádio em Nova Iguaçu. E eu sei que o programador era Arapanga. Ali que nós conhecemos, então, o Barreirito. E aí, vocês de lá, vocês tiveram a Rádio Nacional do Rio? Tivemos, justamente, da líder daquela rádio de Nova Iguaçu, nós fomos para a Rádio Nacional do Rio no tempo do Biguá. O Biguá, que naquela época também ele fazia apresentação, né? Que da dupla Barreirito e Baianito, que eram os dois irmãos. Depois o Baianito veio a falecer, então o Barreirito começou a fazer dupla com o irmão dele, que era o Biguá Nito. Aliás, com o primo dele, que era o Biguá Nito. O Biguá Nito também teve um acidente de carro, ficou acidentado e não deu mais para andar. Aí, foi na época, então, que o Barreirito, ele ficou sem parceiro e ele veio embora para São Paulo. E em São Paulo, ele começou a cantar com o Creone. E a dupla do Trio Parada Dura, como o Trio tinha sido feito em Belo Horizonte, o Mangabinha chegando em São Paulo, aí encaixou o Barreirito, Creone e Mangabinha. E aí formou novamente o Trio Parada Dura. Aí formou o Trio Parada Dura, porque eles pegaram uma fase muito boa na época do Oscar Martinho. O Oscar Martinho, então, quando estava começando a gravadora Chororó em São Paulo. Então, foi onde o Oscar Martinho, na época da Classe A, Zé Russo, Zé Bétio, ali na rádio Record de São Paulo, a linha Classe A. Então, naquela época, eles ingressaram e, no instante, estourou o sucesso. E aí, eles tornaram famosos. Tornaram famosos para pouco tempo também, né? Também, pouco tempo. Porque a fama do mundo, ela é uma fama que é passageira. Não adianta, ela passa rapidamente, né? Ô, irmão Zé, e depois da Rádio Nacional, vocês tiveram aí, foram para a televisão? Sim, então, na Rádio Nacional, nós fomos para a televisão. Mas, na época, eu quero dizer para os irmãos, que na época, então, a televisão não era tão conhecida, na época, em 64, né? Ela despontava, ela começava a nascer. Justamente. A televisão nasceu exatamente nessa época. Isso mesmo, já tinha, mas era muito raro. Eu me lembro que, na época, a gente andava a distância longe, né? E a gente tinha muitos amigos artistas, que, então, comprava a televisão. E nós íamos para assistir. E era aquela televisão grande, preto e branco, né? A casa dos amigos ficava lotada de pessoas para assistir os horários dos programas. Era só preto e branco também. E, dali, nós viemos para São Paulo. E São Paulo foi quando vocês ingressaram? Quando nós chegamos em São Paulo, foi já no fim de 69 para 70. Aí, já colocamos, chegamos em São Paulo, já tínhamos, assim, conhecimento, né? Foi onde, então, nós conseguimos, o primeiro programa que nós arrumamos, foi um programa de manhã. Era muito difícil, mas nós conseguimos um programa com o Inho Zé, na Rádio Nacional de São Paulo. Rádio Nacional. Muito ouvida, o programa do Inho Zé era muito ouvido na época. Foi na época de Canário e Passarinho, Ari e Fandangueiro. Foi na época de Ziluizalo. Nós, então, encaixamos no rádio e tivemos facilidade logo para entrar na televisão também, na TV Gazeta, canal 1. Vocês gravaram, fizeram quantas gravações? Lá no mundo, nós fizemos dois lançamentos. Dois lançamentos. Inclusive, o primeiro lançamento que nós fizemos, quem acompanhou nós, na época, ele estava no auge, né? Que era Nenete Dorin Nardelli. E quem acompanhou nós foi o Nardelli. Nardelli, bom sanfoneiro na época, né? Ele fez acompanhamento, gravamos pela Continental. Agora, os amigos, aqueles artistas que estavam sendo mais bem-sucedidos, então eles frequentavam. Espiritismo, frequentavam a Mesa Branca. Exatamente. Então, em regra geral, esse pessoal, eles são ligados a algum sentimento religioso. E uma das coisas que me parece que é muito favorável a eles é o Espiritismo. É isso mesmo, né, irmão Zé? Justamente. É o Espiritismo. Eles vão para fazer sucesso. Justamente. É verdade. Vão para fazer sucesso. E a gente, através do conhecimento com eles, então eles começaram a levar, através de conselho, levar nós para esse lado. E o primeiro passo que eu dei foi candomblé. Porque o candomblé, na época, eles falavam, mas a gente sabe que é toda uma coisa só. Mas dizia que era mais forte, a gente fazia trabalho mais forte. E eu comecei a frequentar terreiros de Umbanda, beber sangue de galinha preta e ir ali receber conselhos dos demônios, receber conselhos de pai de santo e assim por diante. E através disso aí eu fui me aprofundando, não é? E embora o diabo, ele mostra para a gente algumas vantagens, só que as vantagens que ele mostra são simplesmente para enganar o homem. Ele vai levando o homem numa certa situação que o homem vai sendo puxado por ele, dominado por ele. E ele dá hoje, amanhã ele toma, depois quando ele vê que a gente desconfia de alguma coisa, ele torna a fazer um agradozinho e o homem fica devendo aquele favor a ele. O diabo, o mulher, realmente veio para isso, matar, roubar e destruir. Ô irmão Zé, depois dessa vida toda, fama, como é que foi o seu casamento? Você conseguiu casar nessa situação? Justamente. Aí, inclusive, o mineiro, que é o irmão João, ele estava vendo, eu frequentava bastante esse tipo de coisa, né? Que era macumba. Mas, dentro de mim, eu comecei a perceber que o diabo tinha falado para mim que eu era uma pessoa que eu tinha condições de me desenvolver, era uma pessoa para mim, eu tinha condições de ser uma pessoa famosa e eu comecei a ir por esse lado, dessa influência, mas com certos tempos, eu comecei a perceber que tinha uma coisa diferente comigo e eu comecei a sair fora daquela pessoa normal que eu era. E daí para frente, irmão Zé, como é que você casou? Casei. Aquela situação de angústia, aquela luta? Minha esposa, essa que é minha esposa hoje, né? Graças a Deus. E conheci aquela menina simples lá também do interior, tinha vindo recentemente para São Paulo e nós casamos muito bem. Só que passou, não demorou muito tempo, eu já estava já para separar da esposa. Por causa que eu tinha já agora, já levado ela também para a macumba, eu tinha levado ela para o espiritismo e nós frequentávamos espiritismo. E justamente através do espiritismo, eu me lembro uma vez, ali no Rio de Janeiro, talvez o Passo Ademar conheça, e muitas pessoas conhecem um bairro chamado Monteiro, Monteiro no Rio de Janeiro, justamente ali tinha um centro espírita que eu frequentei muitos anos, aquele centro espírita, e ali eu peguei, foi uma obra de macumbaria, e essa obra de macumbaria que eu peguei no meu corpo, um demônio me colocou a obra de macumbaria, eu me acordei, eu vi ele colocando, eu não tive força e não teve jeito. Fiquei uma pessoa perturbada daquela época em gente, e agora já, depois de alguns anos morando em São Paulo, já casado, e eu não tinha, minha esposa não tinha paz comigo dentro de casa. Ia no rádio fazer o programa, a gente viajava nos circos, ficava a vez uma semana, 15 dias fora de casa. Quando eu voltava, eu cheguei num ponto que eu chegava dentro de casa, eu olhava para minha esposa, e aquilo me subia, aquela coisa ruim, eu ficava endemoniado, e já começava a brigar com a minha esposa, e enfim, até mesmo judiar dela, bater nela. Não que eu queria, mas uma força maligna, me forçava eu criar uma briga com a minha esposa para a moda judiar dela. Ô irmão Zé, houve algum momento que você pensou em suicídio? Houve. Muitos e muitas vezes. A minha esposa falou que ia para a igreja, e eu falei para ela, eu não vou, o que eu vou fazer lá no meio dos crentes? Eu não vou no meio desse povo. Nunca tinha entrado numa igreja de crentes, não conhecia a Bíblia, nunca tinha, ninguém nunca tinha falado para mim do Evangelho, mas passou naquele sábado, quando foi no domingo, quando ali minha esposa fez o almoço e falou que ia para a igreja junto com aquela mulher, com a minha vizinha, e eu falei com a minha esposa, eu vou também na igreja, eu vou. Aí coloquei o costume que a gente tinha, o pastor Edmar, sempre quando a gente saía para ir em qualquer sociedade, então a gente vestia aquelas roupas bem extravagantes, então eu coloquei uma camisa, naquela época aquilo não era camisa, espécie de uma capa, uma bata grandona, com um cordão marrado no meio, uma calça, daquelas calças, a boca de sino, que tinha aquelas línguas vermelhas assim de lado, o cabelo, o meu cabelo parecia uma caixa de marimondo, a costeleta, ela cobria todo o rosto, vinha cá embaixo do queixo, e parecia ali um bicho mesmo. E aí você foi na igreja com ela? E fui para a igreja, chegando ali na igreja, nunca tinha, nunca tinha sonhado, nunca queria entrar dentro de uma igreja de crentes, eu vi os crentes assim, não que eu tinha a rarva dos crentes, mas quando eu vi uma pessoa crente que vinha para o meu lado, eu já saía correndo. E aí eu imagino o irmão Zé, aquele moço todo desajustado com aquela roupa, com cigarro, com, enfim, aquela vida terrível, entrando numa igreja. Todo perdido. E aí você viu aquela igreja, aquele pessoal cantando, um negócio estranho, não é? Entrei ali na igreja, pastor Ademar e amado ouvinte, pesando 52 quilos. Era pele ou osso? Pele ou osso, mas endemoniadinho, com a carteira cheia de patuá. Carregava patuá? Carregava patuá, que eles me davam lá na Macumba. O bolso, o cigarro? Aquelas ameixas de cabelo. Mas quando eu cheguei naquela igreja e eu olhava aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas que chegavam ali, eu observava que eles entravam na igreja e não olhavam para ninguém. Nada mais chamava a atenção deles a não ser, já chegava, caía de joelho e começava a orar e olhava assim para cima e às vezes com os olhos abertos as lágrimas descia. E eu ficava até olhando na direção que eles olhando para cima, eu ficava olhando para ver se eu via alguma coisa, não via nada. Mas eu pensava comigo assim, mas esse camarada, ele está vendo alguma coisa. É verdade. Ele está vendo alguma coisa porque ele está assim com os olhos fitos e chorando e como é que pode? Não tem jeito da pessoa fingir desse jeito, isso aí não é fingimento, mas desconfiadão. Muito bem. Mas era Deus ali mesmo. Era deste jeito. E aquilo o coração partido, não é, irmão Zé? Não, mas aí aquilo me chamou a atenção, eu falava, mas a pessoa não olha para ninguém, não olha ninguém aqui e repara o outro, ninguém aqui olha para o outro e só olhando só para cima e pedindo esse tal de Jesus, pedindo a Deus, mas como é que pode? Ele está vendo alguma coisa. Então o próprio gesto que as pessoas faziam me chamava a atenção porque eu falava, ele está vendo alguma coisa, isso aí não tem jeito. E os olhos derramando lágrimas. Justamente. Aqueles irmãos, aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas que chegavam, que dobravam o joelho, só enquanto levavam a mão para cima já começavam a derramar lágrimas, chorando, falando aquelas línguas, aquelas línguas diferentes e aquilo me chamou a atenção. Aí justamente terminou. Quando terminava aquele trabalho, estava eu e a minha esposa. O pastor falou assim, olha, você, aí o pastor no público, na pregação, ele contou toda a minha vida. E eu pensei e falei, a minha esposa, eu tenho certeza que a minha esposa conversou com esse pastor, particularmente contou toda a minha vida, o que acontece na minha vida, acontece dentro da minha casa, contou tudo para ele o que está acontecendo dentro da nossa casa. Quando chegar em casa, eu vou tratar com ela, eu vou ter uma conversa séria com ela sobre isso aí, porque eu vim aqui não para ninguém saber da minha vida, agora ela já contou. Só que quando eu pensava assim, o pastor no público falava, o pastor Ademar, ele dizia assim, você às vezes pensa que eu conheço a tua vida, sei da tua vida, eu não conheço ninguém aqui, mas saiba de uma coisa, se você está sentindo que esta palavra está falando com você, é o Espírito Santo de Deus que está mandando eu te dar esse recado. Tinha muita gente ali, né? E era Jesus falando. Era Jesus falando. E ali, irmão José, o nosso tempo já está indo, e ali como é que foi a mudança, como é que foi a operação de Deus na sua vida? Justamente, foi quando o pastor Ademar, amado ouvinte, eu observando aquilo, então eu falei, ele falou, olha, nós estamos começando uma campanha, campanha de sete dias, e você que está nessa situação, levante a tua mão, faz um voto com Deus, com Jesus aqui, e vem aqui à frente, eu vou fazer uma oração para vocês, falou para o povo, né? E que se você tiver visto, se você estiver sentindo que tem um demônio na tua vida, você que frequenta a macumba, e assim por diante, falou que tudo que eu fazia, vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração para vocês, vocês vão fazer uma campanha, sem faltar um dia, vocês vão prestar sete dias de culto a Deus aqui na igreja. E eu levantei minha mão. Quando eu levantei minha mão, eu senti uma tontura, mas aí eu fiquei firme, e fui lá na frente, eles oraram por mim, porque tem demônio que não cai fácil mesmo, né? E eu, minhas vícios escureceram e eu comecei a querer cair, mas não caí. Muito bem, fui embora para casa. Então, chegando em casa, eu falei para minha esposa, eu vou fazer esse negócio dessa campanha, vou fazer. Vou fazer para mim ficar liberto dos vícios. muito bem. Passou, foi naquele domingo, começou naquele domingo, passou domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, cinco dias. Foi na quarta-feira, com quatro dias, e eu pensava comigo. É, eu até agora, eu não recebi nada, porque eu não senti nada. Eu tenho que sentir alguma coisa, eu não senti nada, e se eu não receber nada, eu vou chamar aquele pastor de mentiroso, porque o pastor tinha falado uma palavra no público, que se a gente fizesse a campanha e não recebesse nada, podia chamar ele de mentiroso. Quando terminasse a campanha, ele dava permissão da gente ir lá na frente e chamar ele de mentiroso diante da igreja. Aí eu falei, pois eu vou chamar ele de mentiroso, porque tanta coisa que eu já tinha feito e não tinha recebido nada, agora ali na igreja, no meio dos crentes, mas tudo bem, eu fiz a campanha. Quando foi na quinta-feira, que estava com cinco dias, estava um dia frio, cheguei ali na igreja, todo daquele mesmo jeito, com aquelas roupas de fazer show em circo, e a roupa toda brilhando, e eu estava ali lá atrás, fiquei lá perto da porta, não ia para frente de jeito nenhum, lá perto da porta. E dali a pouco, foi quando já estava bastante atrasado o culto, o pastor falou, olha, uma irmã pediu para dar um testemunho, nós vamos ouvir a nossa irmã dar um testemunho. E aquela irmã foi na frente e deu testemunho. Aquela irmã, ela era a esposa de um pastor, e eles iam fazer uma concentração, um trabalho, um culto, e eles lá iam bastante atrasados. E esse culto que eles iam realizar lá no Rio de Janeiro, o trabalho que eles iam fazer no Rio de Janeiro. E perto de Volta Redonda, eles lá iam, naquela época eles lá iam com um carro, corcel, e naquele corcel lá iam quatro filhos deles dentro do carro. E foi quando o esposo dela foi fazer uma ultrapassagem de um veículo, que lá ia na frente dele, e ele deu com um caminhão de frente, e ele foi para tirar fora, aquele carro saiu fora da pista e caiu numa ribanceira com eles. Naquela hora, aquele carro começou a dar tombo, e então ela contava assim, que ela fechou os olhos e começou a pedir misericórdia ao Senhor. Jesus, misericórdia, misericórdia Jesus, misericórdia Jesus, o teu sangue tem poder. E foi justamente naquela hora, ela dizia que aquele carro parou, depois de dar muito tombo, ele parou lá embaixo, que ela abriu os olhos, aquele carro parou com a metade para cair dentro de um rio lá embaixo. E tinha uma mão, espécie mais ou menos de um metro de distância do carro, aquela mão muito grande. Segurando o carro. Glória a Deus. E aquela mão estava segurando o carro, e aquela mão foi desaparecendo assim, misteriosamente, e eles escaparam sem tomar um arranhão. Ah, naquela hora, pastor Ademar... Aleluia. Glória a Deus. O fogo caiu sobre a igreja, e eu não vi mais nada também. Não vi mais nada, eu desapareci dentro da igreja. Desapareci. Quando eu voltei no meu normal, que eu voltei assim, e eu estava já agora lá na frente, na frente do púlpito, lá na frente, ali na frente do púlpito, e eu corria de um lado para outro, porque eu olhava assim, para cima e vinha aquelas línguas de fogo, mas muitas línguas de fogo elas vinham, posavam sobre a minha cabeça, e começava a correr no meu corpo, e aquela fogueira, e eu batendo as mãos para conseguir, ver se conseguia apagar aqueles fogos, e pedia para aqueles obreiros que estavam ali ao meu redor, para me ajudar, e eu queria falar com eles, me ajuda, porque eu estou sendo queimado, o fogo está me queimando, mas eu ia para pedir, não tinha jeito, porque a língua enrolou toda na boca, e eu já falava outras línguas estranhas, e chorando, e os obreiros ali também falando línguas estranhas junto comigo, e aquelas fogueiras no meu corpo. Que coisa linda, né? Aquelas labaredes de fogo vinham, conforme elas vinham assim, aposavam no meu corpo, e meu corpo, aquela fogueira na minha roupa, e eu batendo com a mão, apagando, mas não tinha jeito, e eu olhava assim, aí já vi agora um clarão, glória a Deus. Aleluia, era o Espírito Santo de Deus. Ah, coisa linda, já vi um clarão diferente. Eu olhei para aquele povo da igreja, já vi aquele povo agora com aquela feição linda, aquelas feições bonitas, aquele pessoal, e aquilo aqui eu não conti, eu me lembro que naquela noite, quando terminou aquele culto, o banheiro era assim, do lado de fora da igreja, e eu entrei assim no corredor, ao lado da igreja, fui lá para o fundo do banheiro, fiquei 45 minutos chorando, falando língua estranha, do jeito que eu estava, daquele jeito, capiludão, todo danado, não conhecia, não sabia o que estava acontecendo comigo, e queria me controlar, mas não tinha jeito. Terminou, eu fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa naquele dia, porque a minha esposa não tinha feito a campanha, e naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu fui pensando, agora eu vou chegar em casa, a minha esposa não pode ver esse negócio na minha vida, isso que está acontecendo na minha vida, ela não pode ver. E quando a minha esposa abriu o portão, eu entrei, bati na porta, a minha esposa abriu a porta, quando ela abriu a porta, e eu ali segurando, mas parecia que eu estava querendo explodir, e eu segurando, aí entrei para dentro, não olhei nem para o rosto dela, o meu costume não era aquele, sempre a gente chegava, cumprimentava, às vezes, cumprimentava ela, dava um beijinho nela, mas naquele dia, e eu já não quis fazer, porque aquilo, eu falei, não, não vai dar, eu tenho que fazer de tudo para ela não perceber nada disso, mas não adiantou o pastor. Quando eu entrei dentro de casa, a minha esposa, eu sentei ali, e a minha esposa pôs a comida sobre a mesa, e em frente, assim, à cozinha, tinha o banheiro, e uma toalha, assim, perto, numa corda, na entrada da porta do banheiro, e eu sentei ali, a minha esposa pôs a comida, e a gente começou a comer, e eu dei a primeira, a segunda garfada que eu dei para, comendo ali, a minha esposa falou para mim assim, você está diferente? O que está acontecendo? Olha para mim! Eu não, não, segurei para não olhar, ela falou, olha para mim! Quando eu olhei para ela, ela falou, você está com uma feição diferente, esquisita, o que está acontecendo? Na hora que ela falou, você está com uma feição diferente, esquisita, eu já levantei da mesa, e para entrar no banheiro, e quando eu fui para entrar no banheiro, que eu garrei aquela toalha para cobrir meu rosto, aí já não teve mais jeito, aí já danei falar língua estranha, e comecei a chorar, e já joguei a toalha para ela, e já comecei a falar com ela, olha, a partir de hoje Jesus mudou minha vida, eu sou crente, a partir de hoje eu sou nova criatura, eu sou outra pessoa, eu não sei, mas agora eu sou um crente, eu sou um crente! Falando em língua ali! Falando em língua! Aí já deixei a comida para lá, levantei, e no mesmo quintal moravam meus pais, e o irmão João, que é o mineiro, ele morava junto com nós, e aí, naquela hora da noite, isso já era meia noite e pouca, e eu levantei ali, e a minha esposa assustada, sem entender também, e fomos na casa do meu pai, chamei a minha mãe, meu pai, meus irmãos, cinco irmãos, o irmão João, reuni todo mundo ali, e tinha uma área muito grande ali na minha casa ali, que era o mesmo quintal, e reuni eles, chamei eles debaixo daquela área, e já comecei a pregar para eles, falar com eles que eles tinham que aceitar Jesus, que agora eu estava vendo coisas gloriosas, eu estava sentindo uma coisa que eu já era crente, que eles tinham que aceitar Jesus também, sem entendimento, mas eu falava para eles que eles tinham que aceitar Jesus, que eles tinham que ser crentes, e conforme eu pregava o pastor, amado ouvinte, para eles, isso já era tantas lá para uma hora da manhã, e eu mostrava para o mineiro, para o monjão ali, debaixo daquela área ali, meus irmãos, tudo assustado, minha mãe, meu pai, e o monjão, e eles assustados, e conforme eu pregava para eles, falando para o monjão, que agora ele tinha que ser crente, ele tinha que aceitar Jesus, meus irmãos, apareceu milhares e milhares de anjos, de vestes brancas, aquela coisa linda, daquele coral, por cima da nossa cabeça, e cantando aquele cântico, mas aquilo explodia, eita, coisa linda, coisa gloriosa, e eu mostrava, você tem saudade desse dia? Ah, sem dúvida, meu pastor, é dia inesquecível, não tem como, dá vontade de chorar, sem dúvida, a gente tem que controlar, para a gente não chorar, mas aí, foi quando... E sua família, sua família, muitos deles aceitaram o Senhor Jesus? Veja bem, na hora não, porque eles não sabiam, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eu também não estava entendendo, só que eu entendi uma coisa, que uma coisa fazia eu falar dessa maneira, e senti também dessa maneira, né? E ali, não dormi naquela noite, porque dali eu já peguei, a primeira coisa que eu peguei foi uma televisão, que eu tinha em casa, e peguei aquela televisão, trouxe, bem para baixo, tirei ela do dentro de casa, coloquei na porta, e ali, já quebrei tudo aquilo, quebrei a televisão, muito bem, porque naquela campanha, daqueles quatro dias, dentro daqueles cinco dias, eu já estava agora indo na igreja, então eu já estava vendo o pastor falar sobre as coisas que levavam o homem para o inferno, né? Muito bem, e comecei, quebrei a televisão, dali a pouco, já peguei aquelas imagens, eu tinha imagens na minha casa, eu tinha uma imagem da Aparecida do Norte, na minha casa, pastor Ademai, amado ouvinte, que aquela imagem, por trás dela, ela tinha aquele oco, por trás dela não tinha nada, e eu tinha uma oração, em Santa Catarina, essa oração de Somaco, da Olho e Parada, por três vezes eu perdi essa oração, em outros lugares, muito distante, aí passava dois, três dias, e eu ia ali atrás daquele oco, daquela, daquela, nas costas daquela imagem da Aparecida do Norte, e chegava lá, pegava aquela imagem, e eu olhava ali dentro, a oração estava lá dentro, eu podia perder, por exemplo, eu estava aqui, aqui em Curitiba, eu perdia, se eu perdesse aquela oração aqui, eu chegava em São Paulo, eu já ia lá direto, lá onde estava aquela imagem colocada, naquele determinado lugar dentro da minha casa, aquela Aparecida do Norte, chegava lá, só pegava ela e olhava, as orações estavam lá dentro, o diabo pegava e levava e colocava lá, documento que eu perdi, o diabo levava dois, três dias, o diabo levava lá na minha casa e colocava ali, nas costas daquela imagem que eu tinha ali, isso foi muitas e muitas vezes, foi a primeira que eu quebrei, cheguei nela assim, já dei nela uma paulada, pedaço, ela voou para todo lado, mas me deu uma, sabe, me deu, mas era o Espírito Santo de Deus fazendo isso, que a birba manda quebrar e queimar no fogo, né, muito bem, e fui queimando e fui quebrando e aquelas coisas, fui quebrando, amanheceu o dia e eu olhava para mim assim, agora eu olhava assim no espelho, não tinha como, porque eu olhava no espelho e aquilo me dava vergonha, eu começava a ficar com vergonha de mim, e o dia amanheceu e ali eu fui para o barbeiro, cortei o meu cabelo, fiz a minha barba, não achei que estava bom, chegando em casa, olhei no espelho, parece que não estava bom, voltei de novo no barbeiro e mandei abaixar mais o meu cabelo, as minhas roupas de fazer shows em círculos e aquelas coisas, tudo que não agradava a Deus, eu fui destruindo, fui destruindo, levei mais de mês para tirar, de vez em quando eu achava alguma coisa lá em casa, que era coisa de circo, pegava, quebrava, pegava e queimava, fotografia, pornografa de outros tipos de mulher, fui queimando tudo aquilo, acabei quando levei mais de mês para fazer uma limpeza na minha casa e nisto a minha esposa agora já era crente, porque naquela noite a minha esposa aceitou Jesus, a minha mãe começou a falar para mim, é meu filho, você agora está com encosto, agora que você ficou com encosto, porque eu falei, eu era de família tradicionalmente católica, minha mãe muito católica e a minha mãe então falou para mim no outro dia, falou meu filho, olha, você, você sabe por quê? Porque você não tem fé na Aparecida do Norte, é o que você fez, você destruiu ela, você está desse jeito, mas passado três dias eu adquiri uma Bíblia, então naquele alvoroço a minha esposa saiu, foi na casa do pai dela e eu ali dentro de casa sozinho, era mais ou menos meio dia, uma hora e eu comecei a abrir a Bíblia, inclusive o Senhor Jesus me deu até um hino, né, sobre, intitulado Mensagem de São Mateus e eu abri a Bíblia no livro de São Mateus sobre a crucificação de Jesus e aqui para mim foi uma surpresa, quando eu li ali uns três versos, uns três versículos, né, do livro de São Mateus falando sobre a crucificação de Jesus, eu estava sozinho dentro de casa, uma voz, estava com três dias que eu tinha aceitado Jesus, uma voz falou para mim, chama tua mãe, eu olhei e não tinha ninguém dentro de casa, nós estamos entrevistando o irmão Zé da dupla Mineiro e Mineirinho e vocês fiquem atentos porque daqui a pouquinho será o desfecho final desse testemunho. Pois é irmão, irmão Zé da dupla Mineiro e Mineirinho que estamos aqui portanto nessa entrevista, sua mãe, ela, ela ouvindo então aquela bregação que você leu lá em São Mateus falando da crucificação, você foi transmitir isso, essa mensagem para tua mãe? Justamente, eu peguei na mesma hora que eu ouvi aquela voz falar, vai chama tua mãe, eu olhei e não vi ninguém, mas na hora eu já percebi que era a voz do Espírito Santo, aí eu não perdi tempo, corri na casa da minha mãe, assim na frente, no mesmo quintal, né, e chamei a minha mãe, ela ficou meio desconfiada, né, assim, ela falou, o que que é que você quer comigo? Eu falei, olha, vem aqui em casa um pouquinho que eu vou mostrar para a senhora uma coisa, aí ela veio, quando ela entrou dentro da minha casa, eu falei, eu quero que a senhora me dar pelo menos dois minutos de atenção, só para uma coisinha que eu vou mostrar para a senhora aqui, a senhora pode ir embora, quando eu li, que eu li três versículos no mesmo lugar, que eu li três versículos, Jesus batizou minha mãe dentro da minha casa com o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, ah irmão, naquela hora minha mãe e eu, mas a minha mãe abraçamos ali, chorando nós dois, a minha mãe falou, pode desfazer de tudo que eu tenho lá em casa agora, que não agrada a Deus, quebra as imagens, pode quebrar, e naquela mesma hora eu fui e comecei a quebrar, tirando tudo daquelas coisas, e até hoje, graças a Deus, a minha mãe serve a Deus em Espírito e em verdade, vai para 25 anos. Ô irmão Zé, mas assim, quer dizer que o fogo caía na mesma hora? Foi na mesma hora, aí eu falei, aí pegou também o negócio na minha mãe, né, que era o batismo com o Espírito Santo, mas aí então, pastor Ademar e amado ouvinte, e Deus foi fazendo a obra na minha vida, converteu minha mãe, o meu pai e algum dos meus irmãos, irmãos, no momento, aceitaram Jesus, só que depois eles não foram libertos dos vícios, né, então, tem alguns que deixaram, outros não, e Deus foi fazendo a obra, aí o irmão João, foi na época que o irmão João, então, ficou sem assunto ali no meio de nós, eu e a minha mãe, minha irmã, meu pai, agora convertido, foi na hora que o irmão João falou, olha, eu vou embora para o Rio de Janeiro, vou voltar para o Rio, e aí eu começou a chegar os amigos na porta da minha casa, para me chamar os colegas de rádio, né, os artistas, iam ir ali me chamar, parava o carro, e eu começava a pregar para eles, alguns voltaram, alguns não, foram embora, nunca mais voltou, e eu mandei o João ir lá, fazer o cancelamento, cancelar, nós ainda tinha um ano e dois meses para terminar o programa de, na televisão, lá da TV Gazeta, Canal 11, era ali na Avenida Paulista, o irmão João foi lá e cancelou, explicou para eles, na época, né, era o Carlos de Aguiar, que fazia o programa, muito bem, só que quando passou seis meses, o irmão João voltou para São Paulo, e sem eu falar nada, ele foi comigo na igreja, chegou lá, ele se converteu também, e aí nós compramos um casal de instrumento, ali no Jabaquara, em São Paulo, compramos ali um casal de instrumento, casal de instrumento era um viola, uma viola e um violão, uma viola e um violão, e começamos louvar o Senhor e Jesus, e estamos até hoje, viajando por esse Brasil afora, louvando a Deus, e Deus tem, até que o Senhor tem cumprido com a palavra que Ele tem falado. O primeiro hino que o Senhor me deu, foi o hino Transformação, esse hino, alguns dias que eu era convertido, andando na rua, e veio tudo na minha mente, por isso, o primeiro hino, veio tudo na minha mente, veio tudo na minha mente, não foi escrito, não foi nada, e até hoje, todos os hinos, nós temos 17 lançamentos, todos os hinos que o Senhor tem me dado, eu nunca sentei numa mesa para escrever hino, vem na mente, assim, nos momentos de luta, nos momentos, muitas das vezes, de alegria, e o Senhor dá hino pra nós. Muitas vezes, em altas madrugadas, perambulando pelas ruas eu saía, sem paradeiro não tinha posada certa, embriagado pelas calças eu dormia, não tinha felicidade, a minha alma me via a chorar, sem saber que Jesus Cristo tinha morrido numa cruz pra me salvar. Hoje eu louco ao Senhor, agradecido pelas bênçãos recebidas, por mim e prato, A condenação da morte Me libertou e salvou a minha vida Meu coração só perdura Encontrou descanso e paz Com Jesus a vida é mais vida A minha alma não chora nunca mais Glória a Deus Quer dizer que com Jesus agora é só um prazer É a verdadeira vida, né? Glória a Deus Dá vontade de chorar, né, irmão? Você sente a presença de Deus quando vai cantar esses rinos? Ah, irmão, sem dúvida Aquilo que Deus dá pra gente se for verdadeiramente de Deus, irmão Porque tudo confirma, tudo bate É o testemunho da vida da gente com os hinos que o Senhor tem dado pra nós Você só canta aquilo que Deus coloca no coração É por isso, pastor Edmar e amado ouvinte Eu digo para os irmãos Que o homem sem Deus Ele não é nada Mas o homem com Deus é tudo Uma certa feita nós vemos pela Bíblia Que um homem que o Senhor falou para ele Paulo, a minha graça te basta A graça de Deus quando está na vida do homem Ele nem ele sabe Mas ele faz proeza Porque o que faz ele sentir esta graça É somente o Espírito Santo de Deus E pastor Edmar e amado ouvinte Tem muitos lugares que nós vamos cantar Às vezes os irmãos pedem para nós cantarem esse hino E a gente começa a cantar Canta o primeiro e no segundo verso Já não dá pra cantar mais Ô irmão Zé Glória a Deus Temos 17 lançamentos E desses lançamentos Teve muitos hinos Que ficaram marcados Entre eles, por exemplo Eu gostaria que o irmão citasse Um ou dois aí, por exemplo É, por exemplo Este aí foi o primeiro Que o Senhor me deu Que foi Assim Um hino que foi Mexe com a minha alma mesmo Porque realmente foi Um pedaço da minha vida desta maneira Justamente E logo em seguida O Senhor me deu Um hino Que é o hino que mais repercutiu E eu creio que até hoje Porque aonde nós cantamos Esse hino O Senhor Tem operado de uma maneira gloriosa Os três viajantes E é o que nós vamos ouvir Também neste momento O Senhor me deu O Senhor me deu O Senhor me deu O Senhor me deu